Música Música A medalha de mérito municipal Grau Ouro do município de Lisboa destina-se a galardoar pessoas que tenham prestado à cidade de Lisboa serviços de exceção de relevância pelo que a Câmara Municipal de Lisboa deliberou por unanimidade atribuir a medalha de mérito municipal Grau Ouro a Carlos Mendoza A medalha vai ser entregue pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa doutor António Costa Música 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 Música